O amor é sonho e luz, floresce de um olhar De um riso singular que arrebata cedo Castelo da ilusão que ao vento se desfaz E ao pobre coração não volta mais Quem provou uma vez a estranha lucidez De um momento de amor pra mim o sonho viveu Mas em compensação sentiu inquietação E cheio de temor sofreu O amor é mesmo assim Tem o sabor de mel Mas se transforma em fé Quando o amor chega ao fim É sonho e sombra e luz Quieto de exaltação E deixa o coração nos braços de uma cruz A CIDADE NO BRASIL Quem provou uma vez a estranha lucidez De um momento de amor pra mim o sonho viveu Mas em compensação sentiu inquietação E cheio de temor sofreu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL